A vacina é segura, é indicada e é extremamente importante. Você veja bem que nos Estados Unidos já foram vacinadas mais de 7 milhões de crianças. E o índice de efeitos colaterais, leves, muito baixo. Foram 8 casos de efeitos colaterais e crianças que nem precisaram de tratamento. Agora, a doença, o Covid, pode ser extremamente grave em crianças, sim. Pode causar miocardite, pode causar síndrome multissistêmica e pode levar a óbito. Então, muitas crianças morreram, apesar de que isso ficou meio que em segundo plano, porque o número de pessoas que morreram de Covid foi tão alto que pareceu que crianças foram poucas. Mas, por exemplo, 2.400 crianças no país morrerem é uma coisa extremamente grave, porque não morre criança de nenhuma outra doença prevenível por vacina nesta porcentagem. Então, é importante vacinar, é fundamental vacinar.